Estamos ao vivo acompanhando uma perseguição em alta velocidade. O carro preto acabou de virar à direita com o carro de polícia logo atrás dele que está chegando bem perto. O carro preto reduziu, está atravessando o canteiro e... Ele bateu na árvore, bateu na árvore. Ah, meu Deus, ele está saindo do carro, parece que vai fugir a pé. E começou a correr, começou a correr. Não mude de canal, ele está atravessando a rua agora. É uma perseguição incrível, senhoras e senhores, eu não acredito. Novos episódios de Tom e Jerry, hoje às nove e meia da noite no Cartoon Network. Hot Wheels, vai encarar! Adivinha quem está detonando tudo? São os Hot Wheels Crashers. Batidas traseiras, batidas de frente, batidas de todos os jeitos, animal! Crack! Crack! Boom! Eles se enfrentam no campo de batalha, frente a frente, para baterem com toda a força. Ganha quem jogar o outro para fora da pista. Vai encarar! Hot Wheels Crashers, batidas iradas. Um golfista olha para o ajudante.